Música Isso ae gente, dia do Enem, tá todo mundo na correria Epa, bora da moto Ô meu filho, se você não for ninguém mais não Dia do Enem, todo mundo na correria gente, é isso ai Dia 8, primeiro dia, faltam poucos minutos, faltam esse flechalto aqui Ajudando uma pessoa Complicado, complicado, não é todo mundo que pode andar no trance não Vocês tão vendo ai, o trance tá parado, parado Faltam 20 minutos pra fechar os portões, eu tenho 15 quilômetros pra andar Isso ae, tem motoqueiro que anda de moto, mas pelo amor de Deus, parece que tá andando de carro Trânsito caótico na capital Alagoana, Maceió Fui levar duas pessoas já, tô levando a terceira agora Já pensei de carro, mais carro, sem futuro, viu Esse sinalzinho aqui, já era pra tá chegando No farol, o cara tá negociando com o cara ali ainda Fechou a negociação Bora sinalzinho, bora sinalzinho, bora sinalzinho É abrir, vamos nós, vamos nós, vamos nós, vamos nós Eita meu Deus do céu, eita meu Deus do céu, eita meu Deus do céu, eita Vai completar aquela carreta, também vai fechar Eita, eita, carretinha abençoada Chega ou não chega, chega ou não chega Chega ou não chega, chega ou não chega Sinal ainda continua fechada Abreu Eita, carretinha abençoada Eu tô achando que muita gente, muita gente até fazer a prova hoje Sábado dia 8, primeiro dia da prova O trânsito tá muito parado, gente Esse pessoal deve tá indo pra Ocepa, né Que é um complexo aqui em Maceió E tem muitas escolas E aí o trânsito tá muito complexo, complexo, tá parado, parado E aí, e agora? Espera ou sobe na calçada? Dá tempo? Vamos subir na calçada, bora? Uma vezinha só, não faz mal não E o sinal abriu, tá? Vamos subir na calçada, bora, 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 bora E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? O trânsito tá muito parado aqui, ó O cara da 300 queria me fechar, moral E aí, e aí, e aí, e aí Trânsito parado, sinal fechado Aqui, ó, esse atalhozinho aqui é de praxe Aqui, ó, sinal fechou lá pra eles Segura, segura A gente chega já Sinal fechado, mais um sinal fechado Faltam 15 minutos Para os portões fecharem Vamos que vamos Ops, 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 eu passo por onde Eu vou passar por aqui, ó Dia 8, 2014 E aí, sabido Tranquilo Tá atrasado Vamos embora Dá tempo, dá tempo Vamos nessa Acompanha o canal aí O cara dá uma avançada aí Olha o outro Os caras de Tornado e de 300 Olha Eu tô de próximo, gente 150, 150 Então Uma pessoa na garupa Não tem muito o que fazer, não Os caras tudo de twist De CB300 Olha o cara que avançou o sinal aí Acompanhei, ó E aí E aí Vamos que vamos Primeiro dia do ENEM Em 2014 Oê Passa aí, tio Oê Vamos que vamos Pisa E aí Dá certo não Vamos mudar de lado aqui Bora 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 Da SMTD Amém do nada O tio não usa nem o retrovisor Os caras tudo de 300 Mas não tem esse negócio não Mas aqui a gente anda Bora, bora É doido Ele deve ir pra mais nós O negócio é saber qual é o nome do colégio Pega aí o papel pra gente olhar Peguei no CEPA Agora o que falta é saber qual é a escola Qual é a escola Vamos que vamos Trânsito caótico Chegamos, chegamos Vamos que vamos Centro Educacional de Beleza Aplicada Antônio Oi Maria José Loureiro Maria José Loureiro Onde fica Vamos perguntar aqui o povo Pra ver Olha pra aí Tem jeito não Tá só mostrando Ops Vamos perguntar essa jovenzinha aqui Diga aí Doutor Sebastião Já tô procurando Maria José Loureiro Eita ali é o primeiro Pronto Já ia passando A ver que tu me chamou Cadê o guarda Eita pega Agora que eu lembrei Vamos que vamos O pessoal do Jambo tá ali Colégio Jambo E eu esqueci Que a rapaz tava vindo pra cá Também Mas eu tô muito doente Maria José Loureiro Chegamos Chegamos Pegue isso Desce com calma Vamos estacionar aqui É isso aí gente Acompanha o canal aí Professor William Mendes Diretamente do CEPA Voltamos daqui a pouco Aí vocês viram que o trânsito Tá complicado Ok É isso aí Voltamos Já já Uma volta Viu Vamos ver como é que tá o trânsito É isso aí